Eu vejo muitas pessoas falando da lua, né? Que, ah, eu plantei na lua minguante, não deu certo. Ah, eu plantei... Enfim, mas não sabe qual é a influência que a lua está refletindo realmente. Exatamente, podia estar no dia impróprio, né? Que a gente fala muito isso aqui, principalmente no Semanaço, que a gente traz toda semana, né? Então, tem influências que são negativas para a agricultura. Então, assim, observar isso é importante para você ter maior produtividade e, consequentemente, ter um maior retorno econômico também na sua produção, né? Então, tem várias vantagens daí de você estar seguindo uma sequência de plantio. E tudo que você fizer vai gerar diretamente para os seus resultados. Diretamente para os seus resultados. Isso você te leva para todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, na sua agricultura, tudo que você fizer na sua agricultura vai impactar. Impactar, por exemplo, na sua vida. Tudo que você faz não é só o seu trabalho ali, mas assim, a sua parte da saúde, da sua mentalidade, da sua forma como você age. Então, a soma de tudo que vai ter o resultado final, né? Não é só, ah, eu plantei na lua certa, eu usei o adubo tal, eu fiz o consórcio tal. Então, é a soma de todos os fatores. E seguindo a sequência do que plantar primeiro, você já vai estar reduzindo aí muitos erros, tá? E dando melhores condições para as suas plantas, né? Melhorando aí o seu tempo na hora de fazer as atividades, na hora de fazer o plantio, tá? Melhorando aí as condições das plantas e melhorando também o resultado, tá? Porque as plantas vão estar sendo plantadas de forma sequenciada, com uma sequência que vai dar condições para que elas possam melhor se desenvolver ali na área. Vai ser de acordo com a realidade de cada um, né? Mas existe essa lógica aí de plantio que todos podem seguir. Fiscação Obrigado.